Oi gente, tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser um bolo de maracujá com coco de liquidificador. Esse bolo fica super fofinho, é rápido de fazer. Espero muito que vocês gostem, deixa o like aqui embaixo e bora pro vídeo. A gente vai usar três ovos, uma pitadinha de sal, duas colheres de sopa de manteiga, temperatura ambiente ou margarina, tá bom? 200 ml de suco concentrado de maracujá e uma xícara e meia de açúcar. A minha xícara, gente, ela tem 240 ml, eu sempre deixo aqui embaixo a medida. Aí bati aquilo lá e agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, que são duas xícaras de chá de farinha de trigo. Aí eu bati por um meio minutinho e ficou assim. Por último, a gente coloca o fermento em pó, que é uma colher de sopa. Bate mais um pouquinho só pra misturar. Olha essa lindeza que fica essa massa. Fica muito linda. Minha forma tá untada com margarina e eu polvilhei um pouquinho de farinha. O forno tá pré-aquecido a 180 graus. Ele assa numa meia hora aí, mais ou menos, tá bom, gente? Enquanto isso, eu vou fazer uma calda aqui, que é opcional. Eu coloquei duas colheres de açúcar, meia xícara de leite e duas colheres de coco ralado. Vou levar isso aqui no fogo. Ah, e uma colherzinha de manteiga, gente. Aí a gente leva no fogo, espera dar uma fervida, uma leve engrossada e a gente joga em cima do bolo. O bolo já assou. Fica uma lindeza esse bolo, gente. Uma gostosura. Quem não quiser fazer essa caldinha, não precisa, tá bom? Você pode servir ele assim. Aí eu fiz uns furinhos e coloquei aquela calda do coco por cima. Gente, fica muito bom. Dos dois jeitos que vocês fizerem, vai ficar uma delícia. A casa fica com aquele cheirinho de bolo de maracujá. Minha nossa, é bom demais. E agora, eu polvilei um pouquinho de coco ralado por cima, pra ficar mais bonitinho. E essa gostosura tá pronto, gente. Pode preparar aquele café. Olha essa lindeza. O sabor do maracujá com essa caldinha de coco fica muito bom, gente. Podem fazer que vocês vão gostar. E é um bolo rapidinho de fazer, muito simples, com coisas aí que a gente tem em casa. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Compartilha. Me manda foto lá no Instagram, tá bom? Que eu sempre coloco lá nos stories. Olha isso, gente. Que boniteza. Fica muito gostoso. Fica bem fofinho. O gostinho do maracujá. Nossa, tudo de bom. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.